O livro escolar é um instrumento-chave no processo de ensino-aprendizagem, particularmente nas classes iniciais. O governo deve fazer esforço para garantir que todos e todas recebam o livro a tempo e hora para que possam aprender no mesmo ritmo. Aos pais e encarregados de educação, apelamos que apoiem as suas crianças na conservação deste material. Para cada aluno e aluna, um livro gratuito e de qualidade. Uma iniciativa do Movimento de Educação para Todos. Parceiros. Com o apoio da União Europeia.